Assim como todo mundo, nós gamers às vezes precisamos deixar os grandes centros urbanos, matanças e conspirações de lado para dar um tempo para a cabeça e aliviar o estresse sentindo o ar puro e virtual do campo. E aí, pessoal, tudo certinho? Eu sou o Farolero Gamer e hoje a gente vai conhecer um daqueles jogos de fazendinha estilo Harvest Moon, Stardew Valley ou Star of Seasons nessa pegada, mas que tenta da sua própria maneira não ser apenas mais do mesmo. Em My Diamond Portia, você não é um fazendeiro, e sim um construtor. Mas não leve tão a sério. Tudo que faz dele um jogo de fazendinha está presente no jogo, apenas o foco é outro. O game começa naquela ideia básica de sempre, mas ao invés de ganhar a fazenda do avô falecido, aqui você simplesmente ganha uma oficina do seu pai que já foi um construtor famoso nessa cidade. Não me pergunte o que ele construiu, porque em nenhum momento ninguém diz isso no jogo. E também não parece ter nada tecnológico na cidade antes de você chegar lá, mas o que importa é que ele ainda está vivo e virou um aventureiro, que não tem muito contato com seu filho, mas deixou essa oficina para ele. Que na verdade é tipo um barraco do lado da cidade com um quintal grande, ou seja, nem foi lá muito generoso, né? Mas ok, o que importa mesmo é que você chegue nessa cidade e tenha seu próprio pardieiro. Eu coloquei o nome do meu de espelunca, mas ao longo do jogo esse nome não ficou muito bom. Afinal, ter uma das maiores mansões da cidade com o nome de espelunca é no mínimo contraditório. Talvez sirva ao menos ao propósito de irritar a cidade inteira, né? Afinal, se eu chamo minha mansão de espelunca, imagina o que eu diria da casa deles. Mas comenta aí, que nome você daria para o seu barraco? Bom, seguindo daí, no começo você ganha então um pedaço de terra, um barraco em dois pedaços, e vai se apresentando para os habitantes da cidade. Assim como na maioria dos jogos do gênero, vai ter que pegar muitos recursos, ir para as minas da cidade, catar minérios, cortar lenha, quebrar pedras, enfim. Tem uma gama de possíveis atividades que você vai participar. Inclusive festivais da cidade que acontecem em certos dias do ano. Festivais esses que incluem lá um festival de culinária, um festival de luta, ou de corrida a cavalo, ou de pescaria, enfim. Tem vários festivais durante o ano. Conforme você interage com seus habitantes, você vai ficando amigo de alguns e vai liberando mais sobre suas histórias. Inclusive você pode casar, ter filhos e tudo mais que o gênero geralmente oferece. Aqui também, como diferencial, temos combates, masmorras e a história principal de uma ameaça tecnológica para a cidade. A história do jogo se passa num mundo que foi destruído pela tecnologia, então temos aí um preconceito contra ela. Tem até uma religião na cidade que é contra qualquer tipo de tecnologia, pois eles acreditam que isso possa levar à destruição novamente. Mas a grande diferença mesmo de My Time at Portia é justamente você ser um construtor. Você pode plantar alguma coisa se quiser, mas o foco está bem longe disso. Aqui você começa com um livro que seu pai te ensina algumas coisas básicas, e ao longo do tempo você vai descobrindo novas receitas para outras construções e máquinas. Começando, é claro, na dificuldade, com os equipamentos mais demorados e rústicos, até chegar ao ponto em que você pode até mesmo ter máquinas e construções quase totalmente automatizadas. A parte legal aqui é que, conforme você avança no jogo, suas construções mudam a cidade literalmente. Ao longo dos meses, o prefeito vai criando novos projetos para a cidade, como a ponte que liga uma ilha e depois ele quer criar uma atração, ou a criação do bloco sul da cidade próximo ao deserto, os balões para passeios turísticos na cidade, a criação de um aqueduto que serve para irrigar uma fazenda de árvores, a construção do porto, o sistema de transporte da cidade, enfim, várias missões que você vai participar, tendo que criar máquinas e equipamentos na sua oficina para realizá-las. Existe até mesmo na cidade um construtor rival e uma disputa anual para ver quem é a melhor oficina da cidade. Então, pessoal, temos aqui uma alternativa bem bacana para o gênero e com uma certa diferença dos jogos de sempre, afinal, ele traz sua própria inovação ao fazer você sentir que está fazendo a diferença na cidade, mudando ela a cada construção. Se você é fã do gênero, My Time at Portia é um jogo que vale a pena conhecer e deixar seu like e sua inscrição no canal também, né? Afinal, aqui no canal do Faroleiro Gamer sempre tem boas indicações de jogos. Eu vou deixar um card aí em cima para você de outro jogo nesse mesmo estilo que já marcou presença aqui no canal. Em relação ao jogo, existe também, já em acesso antecipado, o novo jogo da série que se chama My Time at Sandrock, que não é uma continuação da história de Portia, mas sim um novo jogo em outra cidade com outros personagens. Então, pode ser uma boa hora para você jogar Portia e curtir ao máximo, pois daqui a um tempo vai estar pronto um novo jogo da série e você já pode ser um grande fã. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho